Os irmãos que foram flagrados abandonando filhotes de cães, isso ainda no ano passado aconteceu em Blumenau, mas eles foram penalizados. Nós mostramos esse caso aqui no Santa Catarina no ar. Veja a reportagem da Danúbia de Souza. Tudo aconteceu em agosto do ano passado nesta rua do bairro Véle, em Blumenau. Câmeras de monitoramento flagraram um crime. Um homem e uma mulher chegam em crossfox. A mulher desce do carro, disfarça e de repente abandona os animais na margem da via. Os filhotes recém-nascidos passaram a noite na chuva. Dois deles não resistiram e morreram. A polícia civil conseguiu identificar essas duas pessoas que aparecem nas imagens. São dois irmãos que moram ali mesmo nas proximidades de onde os animais foram abandonados. Eles reconheceram que cometeram um crime. O caso foi encaminhado para o fórum e a sentença foi dada. Cada um teve de pagar R$ 468,50 para o projeto de implantação das câmeras policiais individuais. Um projeto que começa a sair do papel em Blumenau. Ou seja, a família teve de pagar R$ 937. Os filhotes foram encaminhados para doação responsável. Abandonar animais é crime previsto em lei. Quem presenciar qualquer tipo de maus-tratos pode fazer uma denúncia para a polícia ou ao órgão responsável. Quem tem um animal tem que ter consciência da guarda responsável. Que ela é responsável por aquele animal e que se ela não queira ter filhotes, que ela castre aquele animal para evitar uma nova ninhada. Ou então que espere um momento adequado para colocar aqueles animais para adoção. E não praticar uma conduta cruel como essa que é abandonar os filhotes. E não praticar uma conduta cruel como essa que é abandonada.